Música Enquanto espaço privilegiado no cruzamento entre a cultura e a economia, Serralvos assumiu um papel pioneiro no arranque das indústrias criativas em Portugal e constituiu um exemplo de contínua e permanente inovação com forte aposta na criatividade, gestão, rigor e excelência. O trabalho na área das indústrias criativas desenvolve-se desde 2004 e centra-se num novo modelo de planeamento estratégico relacionado com a instalação de um núcleo de indústrias criativas na região norte. E foi neste sentido que em 2007 foi apresentado o projeto em Serralvos, incubadora de indústrias criativas. Criada no espaço físico da Fundação de Serralvos, a incubadora acolhe projetos nas áreas do design, vídeo, produção de conteúdos, conservação e restauro, tecnologias de informação, entre outras. Um projeto que tem como principal objetivo o estímulo ao desenvolvimento de empresas ou indivíduos com atividades criativas e inovadoras e com potencial comercial, nos quais a criatividade, o talento e a habilidade individual constituem a matéria-prima. Em 2009 decorreu a primeira edição de duas iniciativas associadas a Serralvos que promovem a criatividade nacional e que em 2012 contam já com a quarta edição. O PNIC, Prémio Nacional de Indústrias Criativas, é uma parceria Serralvos Unicer e o POPS, Projetos Originais Portugueses, é dinamizado pela loja de Serralvos. Os vencedores destes concursos passaram também a poder integrar a incubadora em Serralvos. De incubadora com um espaço infraestruturado para acolher os projetos selecionados, o INSS-RALVES transformou-se no final de 2012 numa incubadora virtual. Nesta nova modalidade, os projetos são orientados e acompanhados nos processos de implementação e gestão e têm também suporte ao nível de serviços básicos, serviços de apoio e capacitação através de uma rede de mentores ou coaching individual ou serviços extra com uma participação em missões empresariais ou acesso às redes internacionais. Serralvos Indústrias Criativas, uma forma inovadora de transformar ideias criativas em oportunidades de negócio.